Você já pensou em morar em uma casa toda feita de madeira? Será que é uma coisa que vale a pena ou é algo que não tem nada a ver com a nossa cultura aqui construtiva no Brasil? Fica nesse vídeo aí até o final porque hoje você vai tirar suas próprias conclusões. Fala pessoal, tudo bom? Não é incomum você ver esse tipo de construção em outros países, como Estados Unidos, alguns países europeus e tudo mais. Por que será que esse sistema não é tão comum aqui no nosso país? Será que ele não é bom? Hoje nós vamos falar de várias características desse sistema construtivo, tá? Vantagens e desvantagens e você mesmo no final vai conseguir decidir. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de dar aquela força para o nosso canal crescer, se inscrever aqui embaixo. Se você já é inscrito, curte o nosso vídeo também, porque isso realmente é muito importante para mim e é um incentivo para eu continuar fazendo esses trabalhos aqui, esses vídeos toda semana, toda sexta-feira aqui para vocês, tá bom? E me segue lá no Instagram também, o link tá aqui embaixo. Essas casas, pessoal, elas são muito mais rápidas de serem construídas, podem ser mais econômicas sim e tem uma beleza aí que só a madeira realmente tem. Mas é importante dizer que cada modelo construtivo desses sim, eles se moldam um pouco a cultura de cada país. Além da disponibilidade desses materiais, cultura construtiva mesmo da mão de obra local. E essas casas de madeira realmente são muito comuns nesses países que eu citei aí, Estados Unidos, Canadá, alguns países europeus. Mas isso não quer dizer que ela não possa se adequar à nossa cultura, ao nosso clima aqui no Brasil, tá? E eu não falo só de casas feitas no campo, no sítio ou coisa parecida, não. Eu falo em casas realmente feitas na cidade, condomínios fechados e tudo mais. Elas podem ser feitas aí todas de madeira, né, com material pré-moldado. Podem ser sistemas mistos também, com concreto, pedra, estrutura metálica. E tem sistemas construtivos também como o Wood Frame. Não é muito o foco desse vídeo aqui hoje, não, mas eu vou citar ele no finalzinho para vocês, tá? Mas se você quiser um vídeo só sobre esse tema aí, deixa nos comentários, que se tiver muita gente pedindo, eu trago para vocês. As madeiras, pessoal, mais utilizadas aí para fazer esses sistemas construtivos são, por exemplo, a imbuia, pinos, maçaranduba, angelim, garapa, ipê e muito mais. E muitas dessas casas aí são vendidas prontinhas na internet, comercializadas aí por empresas que são especializadas nisso. São casas meio que modelinho padrão, sabe? E eu tenho as minhas críticas sobre essas casas que já vêm prontas na internet. Não me diga! Inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando sobre construções pré-moldadas, que eu vou deixar aqui em cima para você. Independente do material, se é de madeira, se é de concreto, o que quer que seja. A minha crítica não é sobre o material em si, mas sim da questão do projeto ser muito engessado. Eu acredito que cada projeto, cada terreno, cada cliente tem a sua necessidade específica e eu particularmente não acho muito legal esse negócio do projeto ser tão engessado assim. Eu falei mais sobre isso naquele vídeo que eu indiquei para você, depois você assiste lá, tá bom? Mas essas casas, elas realmente vêm prontas, tá? Com padrão mesmo de acabamento, tudo. E geralmente fica a cargo do cliente aí que compra essas casas, né? A parte de terraplanagem e a fundação também. E por sinal, depende muito do solo que você precisa, tá? Então é legal você contratar um estudo de qualidade do seu solo para saber se a fundação vai precisar ser mais profunda ou não. O terreno tem que estar limpo, tá? O solo tem que estar totalmente tratado ali também para evitar aparecimento de cupins e tudo mais. E vale lembrar também que independente da casa ser pré-moldada ou não, ela também tem que ter alvorada de prefeitura, você vai ter os custos aí com aprovação e tudo isso, tá? Vamos agora então falar um pouco das vantagens e desvantagens desse sistema construtivo, na minha opinião. Vamos começar com as vantagens. Primeiro, eu gostaria de dizer a beleza, né? Eu acho que realmente é um material muito bonito. Madeira é um dos meus materiais favoritos. Dá uma sensação de aconchego, de acolhimento. Mas eu confesso que eu não sou muito fã, assim, de tudo feito de madeira, sabe? Eu gosto de ter um painel, um material ali para dar um destaque realmente no ambiente, os móveis em si. Mas deixar realmente tudo de madeira é algo que eu confesso que eu não curto tanto. Mas não deixa de ser uma opção muito bonita, tá? Tem também o isolamento termoacústico. Sim, a madeira é um ótimo material aí. Inclusive, eu já falei disso em vários vídeos aqui no canal. Ela ajuda a manter o ambiente ali mais ameno, né? E fazer até mesmo você economizar energia, né? Com ar-condicionado, porque deixa o ambiente realmente com um clima muito mais agradável. Fora o isolamento de ruídos também. Durabilidade. Sim, essas casas podem ser muito duradouras, tá? Só que elas precisam receber tratamento e manutenção. Utilização de verniz, hidrofugantes, tratamento anti-chamas, anti-pragas e etc. Ela pode sim durar muitos anos, tá? Tanto quanto uma casa aí, uma construção de alvenaria, por exemplo. Só em regiões aí, por exemplo, de ventos fortes, enchentes, riscos assim de desastres naturais. E elas não costumam ser muito indicadas, tá? Tempo de execução. Elas podem ser muito mais rápidas aí de serem executadas. Porque é uma construção, ela já vem toda pronta. Na verdade, é só chegar na obra e montar. O preço dela também pode ser uma vantagem, né? Ela pode ficar bem mais em conta aí do que uma construção feita de alvenaria. Porque você dispensa muitos insumos ali, como concreto, areia, forma. O nível de desperdícios também é muito menor, o que otimiza muito a sua construção. E eu sei que você quer ouvir uma porcentagem aqui de mim, tá? Só que isso pode variar muito. Se eu pudesse te dizer um número só aqui, eu diria em torno de uns 15, 20% de economia. Mas dependendo do seu projeto e do seu caso, pode ser até bem mais que isso, tá? Elas também podem ser pintadas, receber uma série de acabamentos também. E é um material que pode ser ecologicamente correto se você utilizar madeira de reflorestamento, tá? Também se você quiser colocar placas de gesso acartonado na parte interna da casa, pra criar um outro efeito, criar um outro tipo de estética, também é possível. Inclusive com essas placas de gesso, se você quiser, você pode até mesmo aumentar o seu isolamento termoacústico aí, utilizando lãs minerais e coisas que a gente já falou bastante aqui no canal. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens. Primeiro delas, o preço. Ralf, você tá doido? Você acabou de falar que ela é mais barata? Calma, esse jovem gafanhoso. Eu já vou explicar. Você precisa ver a viabilidade da entrega desse material, a logística em si. Porque se o acesso aí à sua região for complicado pela empresa que entrega e tudo mais, isso pode encarecer muito o processo pra você. Por isso que eu não gosto de bater o martelo e dizer que ela é muito mais barata do que uma casa de alvenaria, porque existem essas variáveis aí. Mas na grande maioria das vezes, sim, ela é mais barata. Outra desvantagem é a manutenção. Eu sei que eu disse que ela é muito durável, tá? Mas só se realmente tiver uma boa manutenção. Um tratamento da madeira mesmo, contra pragas, uso de verniz, hidrofugantes, anti-chamas, reaplicação do verniz ali, pelo menos de 4 a 5 anos, mais ou menos na parte externa da casa. E na parte interna pode ser de 10 em 10 anos ou um pouco mais, tá bom? Outra desvantagem é a questão dos ruídos. Ah, você tá maluco, né? Você acabou de falar que ele é bom isolante acústico. Sim, meu jovem, mas eu tô falando de ruídos em relação à própria madeira em si. É um material que pode ali, por conta da umidade, ter uma certa dilatação. E sim, ela pode aí as suas esquadrinhas ficarem rangendo. Ou mesmo você, ao caminhar em cima ali da madeira, ela pode fazer um toque-toque, pode te incomodar. Mas enfim, é só uma observação pra vocês. Uma desvantagem também dessas casas aí que já vêm prontas é que essas empresas já vendem ela com todos os acabamentos e tudo mais. Ou seja, a variação não é tão grande assim. Já uma casa que você já vai planejando e projetando desde o início, você pode ir comprando, por exemplo, os acabamentos aos poucos. Você não precisa ter o dinheiro todo da casa, tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que muitas vezes essa falta de flexibilidade, não só nos acabamentos, mas na própria distribuição dos ambientes, é um ponto muito ruim, assim, pra essas casas pré-moldadas, na minha opinião. Então eu sou a favor, por exemplo, de uso de materiais pré-moldados, mas sempre com um projeto exclusivo pra você, pra aquilo que você precisa. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é caso você queira financiar esse tipo de construção, tá? Verifica se a instituição financeira que você tá procurando, ela permite financiamento com esse tipo de construção. Ainda tem muitas restrições sobre isso daí, mas já tem mudado bastante. Uma coisa que torna esse processo um pouco mais fácil é utilizar estruturas mistas, tá? Utilizar madeira, com alvenaria, com concreto, enfim. E pode ser feita toda a estrutura da casa feita de madeira, tá, gente? Até mesmo as lajes, que costumam até mesmo ser mais levas que as de concreto, pode também já vir pronta, além de serem mais baratas. Mas elas também podem ter as mesmas desvantagens que eu citei agora há pouco. Eu posso até fazer um vídeo sobre lajes de madeira, se vocês quiserem, tá? Deixem nos comentários aí, se muita gente pedir, eu posso trazer pra vocês. E tem também o outro sistema construtivo que eu mencionei, que é o Wood Frame, que é um sistema construtivo com várias travessas, assim, de madeira, tá? Pra fazer a estrutura da casa como um todo. E as paredes, elas são fechadas ali com placas de USB, porque é compensado, sabe? Mas podem ser feitas também com placas sementícias, tá? Principalmente nas áreas úmidas da casa, como cozinha, banheiro e tudo mais. Ou até mesmo na fachada. Esse sistema é muito parecido com aquele sistema de drywall, tá, pessoal? Dentro dessas paredes também podem ter materiais isolantes ali, como as lãs minerais. Eu já falei sobre o Light Steel Frame, que é um modelo muito parecido com esse, só que usa, por exemplo, estrutura metálica ao invés de madeira. Eu vou deixar aqui em cima, depois você assiste lá com mais calma. E se quiser um vídeo aí sobre o Wood Frame, deixa nos comentários aí que eu faço pra vocês. É muita alegria! Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam desse tipo de construção? Vocês fariam uma casa toda de madeira pra vocês? Gostam aí de algum desses sistemas construtivos? Tem alguma coisa que eu esqueci de mencionar? Deixa aqui nos comentários que vai ajudar quem estiver pesquisando sobre o assunto também. Muito obrigado mesmo por você ter assistido o vídeo até aqui. E se você puder, não deixa de curtir aqui embaixo, não. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ó. Vou deixar esse botãozinho pra você. É só clicar aqui, se inscrever e fazer parte do nosso grupo aí de planarqueiros e planarqueiros pra gente chegar a 100 mil inscritos esse ano ainda. Valorize sempre o seu sonho. Contrate um arquiteto. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.